As cinco obras que eu aqui citei são A Sinfonia dos Ícones Eróticos A Sonatina nº 6 A Sonatina nº 46 O Tríptico nº 22 E o Tríptico nº 26 Eu vou listar alguns trabalhos do Anair Gomes Que me emocionam particularmente E que eu acredito que são muito importantes Sem dúvida as Sonatinas são o conjunto de trabalhos do Anair Mais conhecido e organizado De uma forma tão bonita Que ele propõe que esse trabalho seja visto como um movimento musical Quando ele escolhe as fotos Ele está induzindo a nós, espectadores A ver da maneira que ele quer ver É o olhar do fotógrafo que propõe essa leitura, digamos, homoerótica E isto comprova e mostra outra característica incrível da fotografia Que é, apesar de ela lidar com a realidade Os rapazes da praia são uma realidade Ela pode se engrandecer quando ela se torna ficção E é a ficção o que ele mostra a você Você imagina que os rapazes têm alguma coisa entre si Não tem, eles estão ali fazendo exercício na praia Música 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 Música